A Assembleia Legislativa de Santa Catarina celebrou os 200 anos da presença luterana no Brasil. A sessão especial foi realizada na noite desta quarta-feira, dia 30 de outubro, no plenário do Palácio Barriga Verde. Os deputados homenagearam instituições e personalidades que contribuíram para a consolidação da Igreja, que é um dos principais segmentos do protestantismo. O luteranismo tem como base a teologia de Martinho Lutero, um teólogo alemão que era frade católico e promoveu mudanças na doutrina, dando origem à Reforma Protestante. No Brasil, a primeira congregação luterana foi estabelecida em 1824 na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Hoje, são mais de 3.700 igrejas e cerca de mil paróquias luteranas em todo o país. A cerimônia promovida pelo Parlamento catarinense para comemorar este bicentenário foi uma proposição do deputado Fernando Krelin, que também é luterano e presidiu a sessão. 200 anos representa muito, principalmente a imigração dos colonizadores alemães aqui no nosso país, trazendo a Igreja Luterana aqui para o nosso país em 1824. E agora a Assembleia Legislativa ter essa honra de poder, primeiro, parabenizar, parabenizar a história feita por muitas pessoas aqui, principalmente no sul do país, aqui no nosso estado de Santa Catarina. Mas também fazer com que mais pessoas conheçam a Igreja Luterana, possam participar, possam estar conosco, porque é um grande caminho de transformação social, transformação de vida, de corpo, de alma. Durante a cerimônia, foram feitas mais de 20 homenagens a pastores, sínodos e paróquias, entre outros colaboradores da Igreja. Também foram realizadas apresentações culturais. O pastor Odair Ayrton Brown é vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atua em Porto Alegre. Ele falou na tribuna sobre as realizações da instituição no país. Os luteranos chegaram, antes mesmo de construir um templo, ou seja, um espaço físico para celebrar cultos, se construía uma escola. Por quê? Porque era primordial, e isso é ensinamento de Martim Lutero, reformador da Igreja. Então, as escolas eram também um espaço onde, nos finais de semana, nos domingos, se celebravam os cultos. Um segundo elemento extremamente importante, que a gente precisa olhar ao longo da história, é a quantidade de hospitais que foram sendo formados, hospitais que foram sendo construídos. A infraestrutura de saúde era baixa, era pequena, era pouca, e aí as comunidades lutranas começam a construir hospitais. Isso nós podemos ver no estado de Santa Catarina, ainda hoje, com o Hospital Dona Helena, em Joinville, com o Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Eu sou nascido aqui em Santa Catarina, em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. O Hospital Regional de Palmitos é criação da comunidade luterana. Um terceiro elemento que a gente pode e precisa frisar, a Igreja Luterana, ainda hoje no Brasil, tem mais de 50 instituições diaconais, que trabalham com crianças menos favorecidas, que trabalham com idosos e idosas, que não tem uma boa condição, oferecendo lares para abrigar essas pessoas. Ou seja, uma enormidade de espaços, de situações, de trabalhos, de ações, colocando a fé em ação. O presidente do Conselho Sinodal do Sino do Centro-Sul catarinense, Rômulo Adriano, falou em nome dos homenageados da sessão especial. E lembrou que a Igreja Luterana chegou a Santa Catarina com os imigrantes alemães, trazendo fé e prosperidade ao Estado. Há 177 anos, os primeiros colonizadores, imigrantes alemães, luteranos, chegaram em Santa Isabel, hoje município de Águas Mornas, trazendo sonhos, trazendo projetos. E aqui encontraram muitas dificuldades, muitos desafios. E um povo que lutou, um povo que deixou um grande legado para nós, para a nossa geração, dentro da presença luterana. O Evangelho aqui foi difundido, trabalhado, a Igreja de Jesus Cristo aqui nesse país foi firmada. A gente se orgulha disso, se orgulha de fazer parte dessa história. E nos colocamos à disposição, ao serviço da Igreja, ao serviço do Evangelho, de Jesus Cristo, da fé que professamos, no que acreditamos e confiamos. Agradeço a Deus!